Perdão, vamos falar duas e mais. A importância de pensar bem antes de sair na glória, e se você, se você gostou, se você sair bem, no outro lugar, que a organização é a nossa conversa, será que você vai estar satisfeito com o que apareceu? Primeiramente, boa noite. Ou bom dia, na verdade, eu acho. Deixa eu ver. No Brasil, bom dia. Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou na soma dos dois jogos, foi muito positivo. Quanto ao jogo de hoje, jogar aqui era uma atmosfera totalmente diferente do que jogar em Belém, em Pará. A equipe, na idade, fez três gols para valer um. Um deles deve ter ficado uma margem mínima do mínimo, porque devolou muito, mas eu acho que não vale dar o gol. A gente não teve tanta fluência, porque estranhou um pouco o campo, um gramado muito diferente daquilo que os jogadores estão habituados. E facilitou um pouco a marcação. E tivemos mais erros da parte técnica do que o normal. Muito assim, virtude no campo, um pouquinho, às vezes, de jogar de maneira muito acelerada. Mas eu acho que o saldo foi muito positivo. Fernando, aqui, boa noite. A gente tem uma frente. Você já falou dos erros técnicos, dos erros de passe, que é o que a gente estava falando na cabeça. E o que a gente estava falando no campo? Eu quero chamar a atenção, como você chamava os estrelos, os golpes, para virem participar do jogo também. Isso foi uma das coisas, mas não necessariamente só os pontas. É uma coisa que a gente vai refinando com o passar do tempo. Isso não é uma coisa que vai estar jogando com um refinamento muito grande com o tempo que a gente teve. Os jogadores vão entender, algumas vezes nem precisa vir muita gente para poder fazer superioridade. É mais uma questão de ocupação de espaço. Tem os tempos do jogo, de passar, de reter, de circular um pouco a bola. Eu acho que no segundo tempo, mais do que no primeiro, a gente tem que acelerar demais. Tem a dificuldade do campo, a marcação. A gente não teve paciência para ir deslanchando a marcação do peru aos poucos. Isso dificulta um pouco o nosso jogo. Mas tem muito erro de passe, que serve a gente por trás do campo também. O campo é muito diferente para os jogadores que estão acostumados. E o campo também já muito diferente. O Berê já é diferente da Europa. Tipo de grama, embora estivesse em boas condições, mas a grama é diferente. E aqui estava totalmente diferente de Berê. Então, olha, teve a dificuldade do campo também. A vitória é muito importante. Sempre é importante vencer. Eu acho que a gente venceu com muito mérito. Se na Bolívia, a gente teve um pouco de estudo defensivo depois do Cláudio. Hoje, a gente teve muito empencado. O Pedro não conseguiu chutar nem uma bola no gol. Então, assim, mostra que a gente estava muito atento, muito compreendido, para se ajudar na marcação. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu acho que a gente faz. e sabendo, junto com o Neymar, a melhor estratégia para evitar quando eu recebi de faltas, também isso dependendo do que a gente faz. Vai zerar completamente. Concordo que a gente recebe. E hoje, ele não caiu pela vez, porque ele recebeu faltas. Todas as vezes que ele caiu, falta. Uma vez ele caiu, levantou muito rápido. a primeira pergunta. A primeira pergunta é a gente treinou bastante as duas coisas. A gente treinou tanto em Belém como aqui. O jogo de bola aérea define campeonato, hoje, ele preferiu o jogo. Ele soube se defender, tivemos chances claras para fazer o jogo, os dois gols anulados, e acabou fazendo, pela persistência e merecimento. uma bola bem ativa, uma antecipação aqui no primeiro palco. No dia de novembro, quando foi a noite, também, a conta do agosto. Tomei muita atenção física do Brasil. Vamos ver isso. Vamos ver o que a gente toca também. Vamos ver o que existe aqui, como uma alternativa de fazer o meio ambiente mais radical. Só antes, por exemplo, nós estamos fazendo aqui a outra defesa, nós estamos fazendo aqui a outra vez. Uma séria que sai o estandeio do trabalho do Marghiella, mas nós estamos gravando e a outra parada, nós vamos ver o que fazer com a alternativa, para quebrar essa marração do agosto. Então, obrigado pela pergunta, eu acho que se a gente circulou mais a bola no segundo tempo, sinceramente, nem acho que foi assim, eu acho que a gente estava se levando muito, a gente errou uma boa parte dos espaços que a gente foi quando eu tentava verticalizar demais, que é um pouco a característica do time, eu não quero tirar isso de maneira alguma, eu quero potencializar isso, porque às vezes para você ter mais sucesso, você precisa circular um pouco mais de uma paciência agressiva, saber desmanchar a aniversário para poder aproveitar as características dos jogadores que são extremamente hábeis e inteligentes, mas eu concordo com você, eu tive que ver esse lugar, a gente teve muita imposição aqui, o que pesa os erros de paz, muita imposição mesmo do governo do mundo, a gente teve uma partida, sempre a gente pôde, de uma vitória muito merecida. Dizell Salvawalla Diz, eu estou contou ao amor da Narlem, na CONFIP, eu busco em Nuno, essa trabalhar com podietarina, nós temos que ver, mas por esse momento eu estou obrigado a todos, eu afinalava um mês, seis set dressingários, existem quatro representadores, e um mês que vem e outras elas foram organizas, como eu posso organizar o seu tempo no time, Eu já falei dessa questão em uma das oportunidades e eu estou super tranquilo em relação a isso. Quando eu estou aqui na seleção, eu não trato no Fluminense. Quando eu estou no Fluminense, eu não trato na seleção. Às vezes, o bar da Fluminense tem um ou dois dias mais distantes dos jogos, que a gente acaba indo à CBF, trocando informações com o pessoal do Estado. Mas, para mim, eu... Para mim, não está sendo nenhum problema. Está sendo uma coisa muito gostosa. É trabalhoso, mas é um trabalho que eu amo fazer. O que é o resultado do jogado? 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 Eu, assim, no que eu ia falar da vitória, você me perguntou, não vou fugir da questão. Isso é uma coisa recorrente no Brasil, também acontece. Coisa que mais me irrita é ficar picotando o jogo e o juiz se corredente com o jogo parado. Porque é ruim para todo mundo. É ruim para quem quer jogar, é ruim para quem assiste, é ruim para quem paga ingresso, é ruim para o futebol. Então, eu não tenho uma celeridade no jogo. É difícil achar os árbitros, se eu falar, vamos levantar, vamos jogar. E aí, hoje, não parou o jogo. E naquele momento, que parou no primeiro tempo, foi o nosso melhor momento do jogo. A gente estava criando situações de série. É o jogo que deu uma esfriada. É um lance. Falar assim, em termos de conceito, daquilo que a FIFA quer que aconteça, me parece, e a UEFA também. É um lance que é tão duvidoso assim, não é porque é para o Brasil, deveria ser para o ataque. Pois é, deve ser uma margem mínima. Aí, quando a UEFA optou, eles decidiram que o jogo ia ser invalidado, a atmosfera optou a toda conta, porque a torcida do Peru, que estava já um tom mais baixo, com a nossa imposição, voltou completamente para o jogo, e o jogo se optou para o Peru. Então, eu achei que, nesse sentido, a arbitragem era uma interferência no jogo, que eu gostaria que não tivesse. Principalmente com a questão do tempo. Algumas perguntas do Peru? Queria? Buenas noches. Maria Chosa, do RTB. Le sorprende a Peru, esperava menos de la seleção peruana, talvez, e uma segunda, o que o Aulimar, o jogador que ingressa, na segunda parte, por a banda direita, cambia o resultado de que o Brasil, se não entra o passeio, que terminaram no calado, o que o Aulimar? Eu não entendi a segunda parte. Eu não entendi a segunda parte. Existe uma rivalidade importante, nos últimos anos, entre o Brasil e o Peru. Fizeram o semifinal de Copa América, fizeram também final de Copa América, e o jogo amistoso dos Estados Unidos, o Peru ganhou do Brasil. Então, é um adversário que a gente respeita muito. E o jogador que entrou, não mudou nada nos planos. A gente jogou, a gente sabia da velocidade do jogador que entrou por ali, mas a gente não mudou a nossa maneira de jogar. A gente só ficou atento que tinha um jogador a mais ali de velocidade.